Ah, tu, ai, por quem nos consaria? Muito obrigado por toda a adicção, por um esforço, por um empenho, realmente foi muito grande, se menos que resultou assim. Para nós, assim, queremos, na grande graça, que Nossa Senhora nos veio trazer. Obrigado por tanto e agora a bênção final. O Senhor esteja convosco. Amém. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós. Amém.